E aí galera da Rádio Cidade Caruaru, vamos falar de coisa boa? Meu nome é Ilo e sejam muito bem-vindos a mais uma coluna Só Tu Vendo, onde a gente comenta rapidinho os lançamentos mais imperdíveis da semana que chegaram nos nossos streamings. Começando com a Apple TV+, amanhã estreia a mais nova série original da plataforma, chamada Entre Estranhos. Nesse thriller psicológico, um jovem que é preso depois de se envolver em um tiroteio em Nova York não se lembra bem do que aconteceu e confessa ter algum tipo de apagão de memória. Uma investigadora tenta ajudá-lo a provar sua inocência, mas logo percebe que essa missão vai ser um pouco mais difícil do que ela pensava. A ideia da Apple é que essa série seja uma antologia e traga em cada temporada uma nova história baseada em crimes reais. Nessa primeira, estrelada pelo Tom Holland, nosso Homem-Aranha da Marvel, e a Amanda Seyfried, a trama é inspirada na história verídica de Billy Milligan e como ele foi absolvido de um crime ao comprovar o diagnóstico de múltiplas personalidades e esquizofrenia. Os três primeiros episódios vão ser lançados de uma só vez amanhã e o restante vai ser disponibilizado semanalmente todas as sextas-feiras até o dia 28 de julho, contabilizando os dez episódios que a Apple encomendou. Na HBO Max, após o final das aclamadas Barry e Succession, essa semana chegou a mais nova produção original HBO. A série The Idol, que vem fazendo barulho desde que foi anunciada, estreou oficialmente no último Festival de Cannes, agora em maio, e agora chega a HBO, e foi desenvolvida pelo The Weeknd, e ninguém mais, ninguém menos, que aqui atende pelo seu nome de batismo, a Balthus Faye, que criou a série junto com o Sam Levinson, o grande nome por trás do sucesso Euphoria, também uma série original HBO. Na série, a estrela pop Jocelyn está disposta a tudo para alcançar um patamar nunca antes visto em uma celebridade. E após sofrer um colapso nervoso em sua última turnê, ela conhece Tedros, que guarda um passado sórdido e se torna seu agente e protetor. Seguindo um caminho conturbado de dinheiro, sexo e segredos, a cantora se envolve intensamente com o empresário. O primeiro episódio estreou esse domingo, e os cinco restantes vão ser exibidos semanalmente até o dia 9 de julho. Passando para a Netflix, o reality de sucesso Casamento às Cegas retorna para uma terceira temporada apresentada novamente pelo casal Camila Queiroz e Cléber Toledo, e vai seguir a mesma dinâmica já consolidada, juntando homens e mulheres em cabines separadas, que por meio do diálogo vão ter que encontrar suas almas gêmeas e decidir se querem se casar ou não. A única diferença é que nessa temporada, a lua de mel vai se passar em pipa, no Rio Grande do Norte. Na Paramount Plus, chegou um novo filme original da plataforma, Uma Obsessão Desconhecida, uma ficção científica de terror. Na história, Ruth e Harry estão a caminho de uma área florestal no noroeste do Pacífico, onde planejam fazer uma caminhada. Essa é uma das paixões de Harry, uma atividade que ele já fez várias vezes, e a Ruth parece feliz por estar com o companheiro, mas se mostra um pouco em dúvida em participar de uma aventura para a qual ela não foi treinada. Os motivos da sua ansiedade silenciosa vão ser revelados gradualmente durante o filme. Na Prime Video, amanhã estreia mais um filme da franquia, Um Ano Inesquecível, e dessa vez, o que representa a estação outono. O filme conta a história de Ana Júlia e João Paulo. Ela odeia música, e tudo o que ela mais quer é só um estágio e estabilidade para poder ajudar o pai em casa. Ele, um jovem músico de rua que sonha em viver da sua arte. E assim, a paixão entre eles acontece e no lugar mais icônico de São Paulo, a Avenida Paulista. O filme foi dirigido pelo Lázaro Ramos e conta com a participação mais que especial da cantora Isa. E por último, na Star Plus, chegou a minissérie de suspense e mistério Saint X. Em oito episódios, a história é contada por meio de várias linhas do tempo e explora como a morte de uma jovem durante as férias cria um efeito traumático que eventualmente leva sua irmã em uma perigosa busca pela verdade. Mas mais do que simplesmente um mistério de assassinato, a série vai explorar um tema recorrente que é o fenômeno das garotas que desaparecem ou são mortas, geralmente com elementos de conspiração e segredos. A série é estrelada pela atriz Alicia Debnan Carey, que muitos devem conhecer das séries The Hundreds e Fear the Walking Dead. Bom, então pra essa semana é isso, galera. Fiquem ligados aqui na Rádio Cidade, que toda quinta-feira eu volto aqui com mais da coluna Só Tô Vendo, pra gente ficar de olho nesses lançamentos incríveis e não deixar passar nada. Um cheiro, viu, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho